E aí, mano, sério, alguém tem que falar umas paradas pra esses caras aí, Diol. Não, você tá ligado que eu até iria, né, Jackson? Mas hoje cedo eu bati o dedinho na quina do sofá, tá doendo demais, mano. Ah, mas você, mano, você já liderou uma vez na vida, tio. É, mano, mete o líder. É, você é o mais alto. Pô, nada a ver, véi, isso aqui hoje, tinha marcado uma gatinha mais tarde em um encontrozinho e essa catinga aqui já tá estragando meu perfume novo. Nem vê que não sou eu, não. Minha avózinha me deu uma loçãozinha, ó, que tá da hora ainda. Ah, mano, é isso, eu tava achando que o fedor era da caçamba. Gente, ó, nem a pau eu vou deixar meu filho longe de mim, parando na outra rua. Aí, acho que isso aí aconteceu de madrugada, sabia? As coisas erradas sempre acontecem de madrugada. Ah, deve ser por isso que o Jackson nasceu de madrugada, então, né? Eu quero saber, é quem botou esse trambolho aqui. Ih, eu te respondo, pô, pode deixar que eu te respondo, porque tá na nossa cara aqui, ó, Manolo Torres. Ah, Manolo Torres, olha o nomezinho aí do salafrário, trambiqueiro. O que ele tá querendo fazer? Colocar a torre na megalóspela inteira, mano? Vai substituir isso aqui por torre? É tão, é tão que não cabe a mais? Mas não vai ficar assim, não. Se eu for o líder disso aqui, vai ser nem por cima do meu cadarço. Você como líder, que fazeria o quê, meu caro amigo? Eu ia olhar bem no olho desse ser humaninho iluminado, que trouxe esse presentão pra nós, essa caçamba que a gente ama. A gente tava precisando, obrigado, seu Manolo Torres. Meninos, suficiente pra hoje, vamos embora. Tem uns negócios que fazer, diferentes a vocês. Cara, desse tamanho que é levar uma com os outros. Valente. Ô, mano, sério, a gente precisa dar um jeito de tirar esse negócio daqui, mano. Nós vamos tirar esse negócio daqui desse ponto, mano. É isso mesmo, eu não se chamo Jackson Cleito dos Santos. Reisito do rolezito pra ele. Se a gente agora tá usando o apelido aqui, não me disser nada, não. Sendo assim, eu quero ser chamado agora de papai, que era o mamãe, 22JP, que era o Slash House, que eu usava lá em João Pessoa. Olha, mano, a gente deve ter teclado, sabia? Porque eu era a mamãe que é papai, 23SP. Será? Ó, mas falando do que importa, vamos dar um jeito de tirar isso daqui, porque eu tenho certeza que os moradores não querem esse toroço parado aqui no meio, não. Não, pode deixar que eu resolva essa fita aqui, filho. Pode deixar que eu resolva essa... Deixar comigo. Vai. Vai lá, vai lá. Vai lá. Acho que mexeu, né? Mexeu. Mexeu um pouquinho. Mexeu com o ecossistema. É a caçamba. Ela tá podre. Eu tenho um assunto pintoreto pra falar com vocês, essa caçamba intrusa. Jackson, não tem nem como te ajudar, tá? Até porque eu sou a única que tá fazendo uma coisa que vocês odeiam fazer. O quê? Trabalhando. Ô, meu lindo, por favor, mano, só vocês têm o poder de falar com o seu Manolo pra tirar aquela caçambola dali, mano. Por favor, eu vou... Ô, Jackson, eu tô cheio de coisa pra fazer aqui, viu, pai? Não tem um tempo pra ficar ouvindo suas lamúrias, não, mamãe? É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. E, ó, tu tá dando um dia de peixe aqui, né? Não tá vendo que nós estamos trabalhando e tu tá fazendo o quê? Nada. Meu, vamos botar as caçolas pra funcionar. Como é que eu vou trabalhar se não tem onde parar a moto? No meu tempo de motogran, eu não era assim, meu irmão. Sobe na moto e vai, GPS na mente, cadê o moleque doido? Eu não tinha nem ponto fixo e fazia todas as minhas entregas. Mas como assim? Na minha época, na sua época... O que que você é agora? Você não tá aqui? Você é uma projeção? Você é embalsanada por acaso? O seu agora é agora, mano. Essa é a sua época, Joe. Não dá. É. Aqui, ó. Pronto, vou falar nisso. Vai. Pedido prontinho, quentinho pra você levar agora. Aproveita que o cliente tá esperando, leva logo. Agora. Acontece, Cebolonhesa, que o meu agora é diferente do seu agora. Porque agora eu tenho que salvar esse ponto. É sagrado, aquilo lá é família, entendeu? Essa família pode esperar enquanto tu vai fazer essa outra entrega pra uma outra família e vai deixar essa família feliz, a minha família que vai ganhar uma gordita boa pra tua família e todas as famílias do Brasil vão ficar felizes, entendeu? É... Sim, não. Eu não sei nem o que eu respondo. Era uma pergunta, é isso?